Salve galera internauta do Quintinho Cultural! Vamos conversar agora com o amigo Marcelo Valente, que é músico, professor de educação musical, formado em 2007 pelo curso de licenciatura em Música da Universidade Federal de Pelotas. Ele tem feito vários trabalhos na região de Pelotas como instrumentista, participa de festival de música, com grande participação no cenário da arte e educação em Pelotas, e na sua trajetória passou por um número de escolas de resume na cidade, entre elas, Escola Especial Serenep, Colégio Gonzaga, Inaculada Conceição, Instituto de Menores, Lar Assistencial Lar de Jesus, Centro de Atendimento Psicossocial Capes Fragata e Capão do Leão, e na Educação Infantil, esteve trabalhando nas melhores escolas do segmento, tais como Doce Mel, então se não vira-lata, Vovó Donalda e Pimentinho. Ele ministrou oficinas sobre sopapo na Escola Marquintana, no Dia da Consciência Negra, como instrumentista, trabalhou com vários artistas de Pelotas na região, esteve com as pelotas Cabal de Troia, Transpassos, Crisalha, Quilauera, Máquina de Ferro, Vida a Massa, Antonella Pons, Orquestra Música pela Música, e atualmente está em vários projetos tais como Cross Souls, The Groove, Sou Maicon e Magia Negra, Cassino Blues, Materiais Elétricos, e recentemente esteve nos festivais de Vale Verde, na cidade de Santa Maria, e nos festivais do Sesc de Música aqui em Pelotas, até no Fundo Profissionalista de Orquestra, onde está nos estudos dos Barrofones, instrumentos com gênero erudito. Ele também participa do Grupo Pepeu, projeto de extensão e percussão universitária da UFPEL. Está leçonando na Escola Bruno de Azeredo, professor de Música, pela Prefeitura Municipal de Pelotas, e integra o quadro de professores do projeto Notas de Esperança. E ele é claro o nosso entrevistado aqui do Quindim Cultural. Seja bem-vindo aqui, Valente. Estreando no Quindim, né? Estreando. Demorou, mas acabou chegando a oportunidade. E com toda essa tua trajetória aí que a gente citou na abertura, Falta a ti algo a mais a realizar? Sempre tem, né? A gente sempre está buscando algo melhorar, sempre buscando algo diferente para a própria carreira. Sim. Como nós havíamos conversado em off, eu estou sempre projetando algo, né? Claro. Sempre buscando algo para sanar essa minha vontade, essa minha coisa com a música e tal. Saciar bastante. Saciar bem, né? Então, a princípio eu estou bem realizado com o que faço hoje, né? Mas eu não descarto a possibilidade de daqui a um tempo sair de pelotas, não descarto a possibilidade de tocar numa festa, ou até tocar numa banda com um renome. assim, você sabe, né? Então, a minha trajetória, o que eu estou focando hoje é nos estudos de barrofones, e nos estudos da música retita, assim, em cima, e outra área bem legal, né? Claro. Você poderia explicar para o nosso internauta, que não está muito ligado nesse instrumento, o que é o barrofone, o que é que ele faz, como é que ele se assemelha a algum outro instrumento conhecido? É, o barrofone vem da família da percussão, e é um instrumento, e são instrumentos melódicos, tocado com baquetas. Dentre eles, né? Existe o xilofone, o ceramofone, o marimba, o vibrafone, então, são esses instrumentos que fazem parte da família da percussão dos barrofones, que estão dentro dessa família. E são instrumentos melódicos, né? E também, assim, é um instrumento que não é muito característico aqui da nossa região, que a gente está aqui do Pelotas, porque poucos tocam, até porque eu tava uns negros aqui pra tu tanto. Claro. E quais momentos que tu citaria para nós que foram mais marcantes entre tudo que a gente citou agora há pouco, entre como professor de música e enquanto músico atuante, assim? Como professor de música, eu destaco o meu segundo lugar no Festival Nacional de Arte e Cidadania, que aconteceu em Pedro Gonçalves, por isso que eu fiquei em segundo lugar numa etapa nacional com Serenep, né? Ah, que legal! Maravilha esse! Que é um grupo de percussão, com melodia, com melódicos também, com teclado, com violão. É um grupo que me fez ter outra visão, assim, de mundo também. Ah, sim, sim! Que aí me envolveu mais muito terapia, aquela coisa toda, né? Eu trabalhei com Down, um grupo autista. Então, é um grupo diferenciado, assim. Claro! E um grupo que fez bastante, bastante fama, assim. Né? Em segundo lugar, eu destaco na participação no Festival de Valevênica, né? Onde eu tive uma boa participação com a orquestra, né? Uma grande participação, eu diria. Tive aulas com o Gordon Stoltz, conheci outros percussionistas, conheci outros músicos, toquei com outros músicos, né? Tive uma gama grande de experiência musical nesse meio, assim. Tanto no Valevênica, que pra mim foi o meu destaque maior, de quando eu tô aqui no Festival de Ciência, quando eu pude conhecer outras pessoas e não. Eu fico aqui, mas eu fico todo mundo. Sim, sim. Tu, 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 tu... É um tempo de outra forma. Tu estás conectado com Melotas, e aí tá aqui, daqui a pouco tá lá, daqui a pouco eles estão aqui. É uma... Isso. Uma interconexão. As informações estão sempre, sempre... Sempre circulando, sempre circulando com a... Certo. Então... Tu tá construindo meu conhecimento, assim, né? É, maravilhoso. É, maravilhoso. É, maravilhoso de benefício pras crianças com necessidades especiais que tu tens trabalhado com elas, lá no CERENEP. E o que que isso contribui, não só pra vida delas mesmo, e na questão do respeito da diferença, na questão da inclusão na educação? É, eu... Assim, ó... O CERENEP... Eu trabalho no CERENEP já faz um tempinho já, mas... Mas o que destacaria nesse trabalho aí? Não, esse trabalho... Eu não vejo... Eu não vejo... Eu não vi as dificuldades de mim, eu pus com eles. Então... Eles... Eles... Ah, eu não vou conseguir fazer isso também. Ah, eu não sei assim, né? Eu tinha uma outra forma de... De lidar com eles, tá? De adaptar, né? É, então tipo, a gente se adaptava bastante com o trabalho, tá? E eles vinham com a ideia deles e, né? Em mesmo lugar e eu vinha também com eles. E a gente misturava tudo isso aí. Então eu aprendia e eles aprendiam também. E você aprendeu a cena cultural e musical da cidade, principalmente a cena independente aí, com bandas surgindo, com novos músicos aí, assim, aparecendo na cena, trazendo a sua música autoral, assim, se apresentando pela cidade. A gente não foi... Atualmente agora, então, aí, não. 2, 3 anos... Eu estava no... Nos atua, né? O cara que eu pensei a pouco tempo... Nosso sócio! E pela função da história de Vitor Vigo, né? A gente está pego, assim, né? Olha a batalhadeira, né? Gosto muito também do trabalho da Salao Clare, tipo, né? Onde tive o programa, né? Eu tive contato mais direto com o Arquivo Rasta também, Tonex, a Comisela Flosa. Mas eu estou confundido com o Arquivo Rasta, porque eu tive um problema com o Tonex, estava com uma companhia limitada ali, que a galera... É, na verdade são hacks, então a gente... Não, eu confundi, desculpe. Mas é... A gente corrige, né? Não sabe quem está ligado. Arquivo Rasta é conhecido. Arquivo Rasta é bom. Eu sou um dos caras, eu gosto muito. Vá, muito. E era uma banda que já tinha uma trajetória em Pelotas aí na volta, sendo é que o pessoal começou a se reunir novamente, entrou um tom leve no vocal... Isso, aí deu uma outra... É, deu um novo prazo. A galera é muito boa, assim, ó. Gosta muito, né? Julianoiano. É, grande personalidade. Sim. Já foi lá no Seneb pra tocar pra nós, tá? Maravilha, que legal. Legal, legal. É. E... Poxa, é o que eu tenho mais contato, assim, né? Sim. Claro, conheço o Prima da Coelho, né? Já conheciam com ele, né? A gente primeiro... É. A gente está com esse pessoal, assim... Ah, mas tá ótimo, tá? É, e... Falando em mim, um pouco, né? Claro. Eu tenho materiais elétricos também, então... A gente está... Há dois anos trabalhando já... E é instrumental, assim... De viagem no jazz, muito progressivo... Eu tive algo nessa música. E nesse teu contato com a... Sou o Michael, que fazia negra... Como é que você entendeu? Sim. Aí sempre isso aconteceu quando... Nós outros tocavam... O Johnny Jack... E... Em alguns momentos o... O Michael... Ele dava umas canjas lá, de tocar, Então, óbvio... Ele sempre jogava muito a voz dele... E ele sempre... Ele sempre nos falou... Dessa vontade de montar... Um tricôno... Altinho Maia... Maratão... Montar um trabalho... Com a música brasileira... E... Então... A gente só... Aliou, né? E o Thiago... A gente só... Eu e o... Eu e o... O Thiago... A gente sabia de um cara... Que é um técnico... Que já tocava esse tipo de som... A primeira... É um técnico... Que a gente uniu... O pessoal... E... Quando vê... Naturalmente... O trabalho... Foi se dando corpo... Se dando corpo... Se dando corpo... E... E hoje... A gente tá aí... Tamo aí... Tamo na jogada... Fazendo um tributo... Na que é... Tributo do Altinho Maia... Um dos melhores tributos... Da região... Sabe? Então... Assim ó... Vão no tributo... Represente... Dia 22 de março... A gente vai tocar no João... Com certeza... E nós fizemos... Todos os convidados... Nós fizemos questão... De estar lá... E fazer uma grande matéria lá... Com certeza... Marcelo... A gente não pode falar... Deixar e falar nesse assunto... Que nós... Que a gente é cultural... Em conto mundialismo... De resistência independente... A gente não pode deixar de falar isso... Na mais um... Músico... Bem politizado... Como tu... O que que tu... Pensa a respeito... Em meio a esse momento político social... Complicado... Com o governo golpista... Com o seu Michel Temer... Infelizmente... O Sartori... Cada vez pior... Aí nem se fala né... Como é que a... Como é que na tua visão... A música e a arte em geral... Podem ajudar nessa reflexão... Com provocação... E servir como resistência a tudo isso? A música... É... É... Uma ferramenta... Como todas as artes são... Mas... Acho que a gente tem que... Ah... Eu não... Olha... Esse momento... Ele é tão... Delicado... Assim de falar... A gente tem que provocar... É... A gente tem que provocar... A gente tem que estar... Atento... As coisas que estão acontecendo... Muitas coisas não são... Como... Como se... Como está sendo vendido... Sim... Ah... Eu não sei como... Desumir tudo isso... Assim... Em poucas palavras... Assim... Mas... Tu sentes... Tu sentes então... Que... É um... Digo assim... Desse compromisso... Que a música e a arte tem... Pra levantar o debate... Assim... Eu acho que... Todo artista... Ele deveria ter... Um posicionamento... Contra... Sim... Isso... É... É... Chega a ser... Contraditório... Um artista... Ser a favor... Do governo que conheça... Tem posições conservadoras... Tem posições conservadoras... Tem posições conservadoras... Tem posições conservadoras... Né... Não dá pra... Não dá pra... A gente entrar nessas... Não dá pra admitir... Não dá pra admitir... Certo... Essa... Não... Pra começar... O cara... Mal entrou... Já... Desistingui lá... O Ministério da Cultura... Né... Bom... E... Alguns fatos que ocorreram... Inclusive... No meio... Assim... Algumas pessoas... Que eu acho que assim... Existe um processo fascista... Que tá tomando conta do mundo... Sabe... E a gente... Como as pessoas... Que pensam... Mais... Mais a esquerda... A gente tem que... Tem que barrar esse processo fascista... Porque... Todo processo fascista... Ele vem com... Uma xenofobia... Ele vem com... Homofobia... Racismo... Nós temos que barrar esse processo... E nós... Como artista... A gente tem o dever de fazer isso... Isso... Sabe... A gente não pode ficar quieto... Com isso... E... Tampouco... Se... Se posicionar... Não é porque... Tu tá falando mal do governo... É porque... Tu vai te posicionar... E... Tu é aquilo... Aqui no outro... Sim... Tipo... Não... Tu pode ser... Te posicionar... E não ser PT... Não ser... Não ser... Um praticante... Da política... Do partido... Sim... Tu pode ser um cara de esquerda... Mas esclarecido... Esclarecido... E ter... E ter uma posição... Que seja adequada... Ao que tu realmente... Pratica... Ao que tu realmente... Acredita... É... Mas sabe o que eu lembro... Que eu vejo... Que as vezes... Tu te posiciona... Porque tu é esclarecido... As pessoas te julgam... Como sendo aquilo... É... Há um julgamento... É... Tá certo... A gente julga também... As pessoas por serem coxinhas... Né? Às vezes... Mas... É só que... É só que... É só que pesquisar um pouco... Sobre a história do Brasil... É só que pesquisar um pouco... Sobre isso... As últimas... Realizações... Que o último governo fez...